Oi, olá, olá! Gente, não faz correio nem ônibus de excursão, viu? Se quiser minha assessoria, vou deixar meu telefone na descrição do vídeo. Ela manda foto se precisar, tá bom? Olha, tem um vestidinho aqui em oferta por 20 reais, que é sem manga, e os outros aqui, ó, com manguinha, moda evangélica, MG e GG, 25 reais. Olha, esses daqui todos, 25 reais. Quantos vestidos, Luana, pra sair 25? Tem que comprar no mínimo quanto? Não, o longa é 28 atacados, isso é espécie. Não, esses daqui que é 25. É 25 mesmo, porque o varejo é atacado. Ah, tá. Tanto o varejo quanto o atacado, 25, esses que são midi, com o cintinho junto. Esse daí qual que é, Lu? Abre ele aí pra gente ver. Olha, gente, ele é assim, ó. Aí com o cinto ele dá uma cinturada, certo? Aí vem o cinto que é, olha, esse que ela abriu é aquele ali. As estampas variam toda semana, tá bom? E os longos? Os longos vêm sem cinto, tá? O cinto, você que coloca, tá 28 reais, né? 28? É, atacado. 28 atacado, tá? 30 varejo. Olha. No momento tem essas estampas. E a saia tá quanto? 20. 20 a saia. Beijo, até o próximo.